O grave incêndio que atingiu terminais da empresa Ultracargo no bairro da Lemoa revela o quanto os moradores de Santos e região estão vulneráveis a riscos de acidentes que afetam o cotidiano das pessoas e também a importância que a cidade tem para a economia do país. Afinal, desde o último dia 2 de abril, quinta-feira passada, a população assiste assustada ao incêndio que corta com uma fumaça negra o ar da região, sinalizando que a população vive em um autêntico barril de pólvora. Os impactos se refletem na demora de tomada de decisões por parte das autoridades, informações equivocadas, problemas de segurança, prejuízos ambientais, seja no ar, na vegetação e no mar, com a mortandade de peixes, reflexo dessa tragédia ambiental. Nas redes sociais, mais desencontros que informações reais. O único consenso para o trabalho dos mais de 100 bombeiros que atuam de forma ininterrupta no combate às chamas, símbolo da resistência e amor à profissão. Em razão do porto, a região comporta centenas de tanques com produtos altamente corrosivos que se espalham pela Ilha Barnabé, área federal, e no Distrito Industrial da Lemoa, área municipal. Esse é o terceiro incêndio do gênero que ocorre na cidade, mas um de menor impacto. Os anteriores aconteceram no final do século passado, precisamente em 91 e em 1998. Já é considerado esse atual incêndio como o segundo maior do mundo, envolvendo, obviamente, bombeiros. O problema se reflete também na economia da cidade, da Baixada Santista, do Estado e do país. Afinal, em razão do incêndio, milhares de caminhões deixaram de descer rumo ao litoral nos últimos dias, atingindo milhares de trabalhadores que atuam na cidade. No Distrito da Lemoa, por exemplo, desde o último dia 2, quinta-feira passada, cerca de 3.500 trabalhadores das 45 empresas localizadas na Lemoa deixaram de trabalhar, além de outros 10 mil que prestam serviço no local. Um prejuízo incalculável. Além disso, sem caminhões circulando, os terminais portuários ao longo da margem direita do porto, aqui do lado de Santos, começam a sentir os efeitos da ausência de cargas e descargas, em razão da nossa dependência ao fluxo de caminhões, responsável por mais de 70% de toda a circulação de carga movimentada ao longo do Caio Santista. Navios começam a fazer alterações em suas escalas, alterando seus cronogramas. O incêndio, ao que parece, está chegando ao fim. Mas as dúvidas, as reflexões, os prejuízos e as ações para evitá-lo novamente ainda estão no ar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto